E o episódio traz três exames complementares cardiológicos importantes, o ECG, o raiz de tórax e o ecocardio. Lembrando que o ECG vai ajudar a gente no diagnóstico de infarto e lembrando que o infarto não é somente associado à placa de aterosclerose. Tem também a dissecção coronariana, principalmente gestantes, coronárias anômalas, trombose de coronária e abuso de cocaína. Importante o eletro também para a gente fazer o diagnóstico de tacardias, uma das etiologias de insuficiência cardíaca. E no ecocardio também não somente olhar a fração de gestão, lembrando que uma fração de gestão menor do que 40% indica para a gente uma insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida. Então além da fração de gestão, olhar sinais de remodulamento, que são três, índice de massa, espessura de paredes, espessura total e tamanho atrial. Olhar também um outro parâmetro de disfunção diastólica, olhar as válvulas, pensando em insuficiências, estenoses. Se atentar à pressão sistólica da artéria pulmonar, PSAP, e aqui lembrando os valores acima de 50 indicam uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar e entre 37 e 50, uma probabilidade intermediária. E além desses cinco parâmetros que a gente comentou no ecocardio, não esquecer de avaliar o pericardio. Além dos exames complementares da parte cardiológica, o episódio também traz para a gente outros exames complementares. Função renal eletrólitos, TSH, glicemia e hemoglobina glicada, lipidograma, o NT para o BNP ou o BNP, e aqui lembrando que os pacientes que usam sacobitrilvozartana, é importante dosar o NT para o BNP, porque nesses pacientes o BNP vai estar alterado. Pedir também hemograma e laboratoriais do ferro. Laboratoriais do ferro pensando principalmente em hemograma. Curte, compartilha todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem o sino, tem o sino. Isso, marca aí, é isso.